O Sassaveiro Vermelho, ano 93, que está comigo desde 95, há 21 anos já. Então galera, meu nome é Robson, sou da Miami Rodas de Arujá, sou proprietário dessa Sassaveiro Vermelho, ano 93, que está comigo desde 95, há 21 anos já. O carro tem uma história, o carro de 95 mesmo já foi turbo, montado pelo Sapinho, primeira vez que nem mexia com câmbio na época, depois disso o carro foi usado para trabalhar e acabei fazendo uma restauração no carro, 10 anos depois restaurei o carro de novo. O carro tem um motor, já foi turbo, tudo hoje, ele tem um motor aspirado, motor 2.2 aspirado, montado pela Ferretto Motores. As rodas foram fornecidas pela Miami Rodas, com parceria com a Jútho Simporte, a Zavid 1, aro 15 por Tala 8, suspensão feita pela Miami Rodas mesmo, rosca. O interior eram os bancos concha, que seriam, na verdade eram o São Marino, só que eu quis caracterizar ele como um esportivo de época, que coloquei o tecido do recaro do GTI quadrado. O carro tem 147 cavalos de roda, suficiente para se divertir e deixar muito carrinho legal para trás. O carro tem 147 cavalos de roda, suficiente para se divertir e deixar muito tempo. A galera agradecer aí a 7008 Filmes e a Connected Party pela oportunidade aí de filmar meu carro. Valeu mesmo galera, abraço. Olá, eu tenho uma pergunta a fazer para você que está me assistindo nesse momento. Você é inscrito no canal 7008? Muitas pessoas assistem as minhas produções, mas não são inscritos no canal. Por esse motivo eu vim explicar a você que a sua inscrição é muito importante para mim. Se você curte as minhas produções, é muito simples, inscreva-se no canal, curta, compartilhe, essa é a maneira de você e do outro lado ajudar o 7008 a desenvolver cada vez mais. 7008 Filmes, um canal assim diferente, como o seu carro. Valeu, tamo junto.